A alma do soldado, ela não pode ficar indiferente a um discurso de um outro soldado orgulhoso e emocionado. E eu quero repartir aqui o privilégio que tive de compor uma equipe junto com o coronavírus. Mas, amigos, meu amigo, você vai fazer parte para sempre da história desse grupo e da minha vida pessoal também. Por motivo de sua exoneração do cargo de comandante do 13 Grupo de Artilharia de Campanha e Grupo General Polidoro, deixe o nosso convívio nesta data o Tenente Coronel de Artilharia do quadro Estado-Maior da Ativa, Fabrício Ramírez Finto. Assim, é com grata satisfação e por elementar dever de justiça que formulo a presente referência elogiosa por sua brilhante atuação à frente dessa tradicional organização militar da artilharia brasileira. Oficial possuidor de elevada capacidade de trabalho e dotado de personalidade agregadora, compatibilizou com harmonia e coerência as diversas atividades operacionais, logísticas e administrativas atinentes ao grupo. Demonstrando sempre maturidade profissional, sincero comprometimento com a instituição, elevado grau de responsabilidade, pleno conhecimento de normas e regulamentos, fina educação civil e militar e, sobretudo, positiva liderança à frente da sua rengue. Trazendo a este comandante a certeza de que o 13º Grupo de Artilharia de Campanha sempre esteve em muito boas mãos. A percepção de excelência do seu comando pode ser ratificada nas diversas ações orientadas e coordenadas junto à sua equipe de trabalho, que promoveram significativas melhorias à unidade, sejam elas no ambiente de trabalho, na estrutura física da unidade ou no campo operacional. O espírito agregador e a sensibilidade do tenente coronel Ramírez, aliados à sua muito bem constituída família, facilitaram o excelente relacionamento do grupo e da família militar com a sociedade cachoeirense. Nesse sentido, a unidade interagiu com escolas públicas e particulares, ministrando palestras informativas, recebendo visitas de alunos em datas festivas e franqueando instalações desportivas para treinamento de equipes escolares, permitindo que a nossa juventude conhecesse melhor a instituição Exército Brasileiro e sua função para o desenvolvimento e defesa nacional. Nos anos de 2015 e 2016, foram realizados vários encontros com o pessoal da nossa reserva ativa, em que foram tratados assuntos de interesse desse público especial, como o atendimento do Fundo de Saúde de Exército na guarnição e os projetos de modernização da Força Terrestre, mantendo o vínculo permanente de respeito e consideração com esses militares que tanto fizeram e fazem pelo Exército Brasileiro. A fim de melhorar o atendimento às necessidades da família militar, o Tenente Coronel Ramires atuou ativamente na gestão do Fundo de Saúde do Exército da guarnição, buscando otimizar o atendimento aos cerca de 3 mil usuários do Fuzentes. Para isso, reativou ou estabeleceu novos contratos com hospitais e empresas gestoras de saúde, além de outros prestadores de serviços autônomos na área de odontologia, imagens e fisioterapia. Aproveitando a aptidão dos profissionais do 13GAC, incentivou a ecoterapia na cidade, com a participação de universitários do curso de fisioterapia da UBRA, na reabilitação motora de deficientes, mais uma grande prestação de serviço da instituição em proveito da sociedade. Ainda na dimensão psicossocial, incentivou reuniões, integrando a família do 13GAC para comemorar aniversários dos militares e suas esposas, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, as tradicionais festas gaúchas, as festas religiosas e tantas outras atividades que tornaram mais forte o sentimento de fraternidade na UEM. No campo espiritual, tão importante para a estabilidade emocional e a vida em coletividade, foi um permanente facilitador da realização de cultos ecumênicos, com a visita de padres e pastores militares, bem como o incentivo às reuniões católicas, evangélicas e espíritas no interior da UEM. No campo da informação pública e divulgação do trabalho do Exército Brasileiro, fez um trabalho excepcional pela sua meticulosidade, organização e permanente orientação à sessão de comunicação social da UEM. Na área administrativa, o Tenente Coronel Ramírez conseguiu realizar importantes ações, melhorando o controle dos gastos com concessionárias, reduzindo o consumo de água na UEM, reformando moradias e partes comuns da Vila Militar, reformando instalações, construindo o acesso coberto ao piquete de tradições gaúchas da UEM, reformando e adequando o portão dos fundos do aquartelamento, o terreno reduzido, com construção de um tablado de observação, reformando completamente o departamento de educação física da UEM e a sua sala de musculação, trocando e reformando, trocando o forro e reformando a entrada do pabrião de comando e substituindo os pneus dos 18 obuseiros da UEM, colocando-os todos em condições de tiro. destaco ainda duas ações importantes implementadas pelo Coronel Ramírez, a ampla reforma da cozinha do aquartelamento, melhorando significativamente as dependências de coxão, armazenamento e consumo das refeições, que, junto a um esforço de boas práticas de gestão, alçou a unidade a auspiciosa nota de 8,9. Difícil, muito difícil de ser alcançado no Programa de Segurança Alimentar. Ressalta-se que, atualmente, poucos quartéis da instituição possuem nota tão elevada. A segunda ação foi o Projeto Meio Ambiente, perfeitamente alinhado com a realidade do mundo moderno, onde a UEM, em parceria com outras instituições cachoeirenses, desenvolveu o trabalho de captação das águas da chuva, além da coleta e descarte seletivo do lixo e óleos usados pelo quartel, desenvolvendo nos integrantes da UEM a tão necessária consciência ambiental. Na área operacional da unidade, o Tenente Coronel Ramires mantém um elevado nível de instrução de seus subordinados, conseguindo excelentes resultados na formação militar e no adestramento da troca, realizando todos os exercícios previstos para o seu período de comando. Nesse mistério, há que se destacar o permanente estado de prontidão do Grupo General Polidoro, alcançado pelo comprometimento e profissionalismo de seus integrantes. Assim, nas diversas oportunidades nas quais eu, como comandante de artilharia do Exército, tive o privilégio de interagir com o 13 Grupo de Artilharia de Campanha e seus integrantes, seja em visitas oficiais à unidade ou em exercícios militares, foi marcante o alto padrão de rendimento da OEM. Como exemplo, cito os apoios reais prestados pelo 13GAC à sociedade cachoeirense quanto aos alavamentos decorrentes do período de fortes chuvas, os exercícios de adestramento de artilharia, os exercícios de garantia da lei e da ordem que, em 2016, trouxe para a Cachoeira do Sul a hipótese da necessidade de garantia do pleito eleitoral, os jogos desportivos do comando, os concursos de ordem unida e o exercício de desenvolvimento de liderança. Assim, ao concluir com sucesso a relevante missão de comandar tão importante unidade, destaco sua liderança militar na condução do Grupo General Polidoro, construída pela constância de seu exemplo, pela dedicação aos seus subordinados, pelo acurado conhecimento técnico-profissional como destacado oficial da arma de malé e por sua conduta sempre pautada por princípios éticos e valores morais que nos são tão caros. Finalmente, ao despedir-me, agradeço ao amigo Ramírez a lealdade e a amizade, rogando que Deus o abençoe e a sua bem constituída família, senhora Vanessa, sua digníssima esposa e as pequenas Beatriz e Luísa, mantendo-lhes sempre aberto o caminho do bem. Coragem, força e fé individual. Cachoeira do Sul, 25 de janeiro, eu assino. Obrigado.